Eu vim aqui hoje pôr serragem, né, nas minhas batatas Tirei umas aqui do meu lado de casa Tinha uma época na venda que eu não aguçava se eu tivesse essas batatas Não achou no começo, disse que não ia comer Ela me deu uma surra Eu botei serragem, né Na verdade, eu tô tentando manter a batata aqui Porque ela veio lá no Rio Grande do Sul, né Tem outro tipo de ambiente, espero que ela se adapte aqui Então, pra cá, né, também Tem mais batata aqui A batata branca, que eu não fiz questão de cavoqueiro Só que eu cavoquei um pé ali Ela é mais produtiva que essa roxa, essa vermelha, né Aqui tá Joguei aqui Agora eu vou lá embaixo, que eu pretendo passar o dia aqui Vou lá embaixo pegar água Hoje eu quero dar uma boa aguada nisso aqui tudo Pra só voltar em junho Se não, haja gasolina, né A gente não é rico Aí eu vou ver se as mandioca, né Quando é queimando as mandioca Vou ver se as mandioca tem mandioca Aí eu vou levar pra casa Agora é a fase de comer mandioca e batata Então, vamos lá Então, vamos lá